E aí galera, boa tarde, beleza? Legal, bastante gente que usa o Nubank, show de bola. Acho legal já dizer, acho que a Daiane também falou isso, né? Eu também não tô representando o Nubank aqui hoje, eu tô no Nubank há um mês e meio, mais ou menos, então faz 15 dias aí que eu não sou mais considerado um novinho, como eles chamam lá, mas eu sou, sim, sou gerente de produtos lá, tá sendo uma história bem bacana. Pessoal, hoje eu vim falar de um tópico que eu gosto muito, que são as chamadas Feature Flags. Deixa eu tentar fazer um termômetro antes, levanta a mão aqui quem já ouviu falar de Feature Flags. Ok. Mantenha a mão por gentileza quem levantou, e dessas quem usa diariamente? Caraca, duas pessoas, acho. Beleza. Legal, então eu tenho coisa pra falar, vocês não sabem tudo de Feature Flags, eu também não sei muito, mas vamos tentar alguma coisa aqui. Pessoal, eu trabalho com tecnologia faz um bom tempo já, acho que já faz uns 12 anos, eu comecei como deve, eu sempre falo que eu era um Full Stack Overflow Engineer, que eu fazia de tudo. Tem gente aí que deve ser também, né? A gente, tamo junto. O ponto é que eu fazia desde colocar cabo na impressora, até limpar as coisas, até subir servidor, mexer na rede social, né? E aí eu fui tentando especializar mais em front-end depois. Vamos ver se meu passador tá colaborando aqui, foi. Até que eu resolvi me especializar, eu fui pra Dubizo, lá em Dubai, que é o equivalente ao OLX deles. Eu fui front-end engineer deles por dois anos. Depois eu fui pro Fat Life, também como front-end. Ah, lá eu virei tech lead depois de um tempo. E no Fat Life, o Fat Life é uma rede social, digamos, adulta. Não sei se vocês já ouviram falar. Não é um site de sacanagem, é importante dizer isso. Então é uma rede social sex positive, digamos assim, bem legal. É verdade, poxa, é super positivista mesmo, assim, de você poder ser quem você é e tal. Bem bacana, um produto bem grande, uma equipe pequena, na época que eu entrei, era eu, um outro cara e os dois founders, assim. É bem bizarro isso, quando a gente para pra pensar, porque quando eu saí de lá, a gente tava servindo, acho que, seis bilhões de requests por mês, assim. Era bem grande, né? Então, apesar de ter um time que cresceu pra até oito pessoas, mas tinha um produto bem massivo aí, bem legal. E hoje eu tinha os principais highlights, hoje eu tô no Nubank, como eu havia dito, como gerente de produtos. Eu fiz uma transição de carreira, pra começar a mexer com post-its. E é o que eu tenho feito hoje, um Senior Post-it Manager, aí, lá no Nubank. Enfim, tá sendo uma experiência muito legal, né? Lá no Fat Life, aqui no meio, foi quando eu tive o primeiro contato com o Feature Flex, naquela época como desenvolvedor, né? Então, eu vi sobre uma perspectiva um pouco diferente, que ajudava muito eu ter mais segurança no código. Tinha um pouquinho de resistência no começo, até eu entender um pouco melhor o conceito. E hoje, assim, eu curto usar o Feature Flex como gerente de produtos, porque também faz muito sentido. Então, essa talk é meio que uma intersecção entre os dois aí. Espero que dê um break aí, um break interessante de um toque mais técnico que vocês tiveram antes, beleza? Aqui tem algumas redes sociais minhas, tem uma hashtag do evento. A hashtag tá correta? É essa mesmo? Dev Paraná? É DevPR Conf 19. Ó, já fiz cagada. DevPR Conf 19, beleza? Então, assim, eu sugiro que vocês... Cara, postem aí, tira foto da galera que vai palestrar, é legal para o palestrante, é legal para o evento, é legal para todo mundo, beleza? Então, vamos lá. O título da talk é meio polêmico, né? Sexta-feira também é dia de lançamento, o disclaimer é esse, cara. Sexta-feira também é dia de meter o louco, meter a louca. Não é porque eu tô falando aqui que dá para lançar as coisas com mais segurança na sexta-feira, o que vocês vão ter que fazer daqui para frente é isso. Porra, toda sexta-feira o João falou que pode lançar, então vamos lançar e dar tudo errado. E eu não quero ser responsabilizado por isso. Então, de verdade, vocês sabem o momento de vocês. É só uma forma de vocês fazerem lançamentos mais seguros, de um modo geral. Eita! Calma aí. Beleza. Eu quero começar dizendo essa frase aqui, que eu acho que é o principal. Lançar produtos ou features de uma vez, raramente é a melhor opção. O chamado Big Bang Release, quando a gente vai lá e lança, boom, de uma vez. Você quer lançar um novo feed da sua rede social, boom, você vai lá e faz aquele Big Bang de novo. Você vai fazer uma migração, boom, Big Bang Release. Você vai e faz tudo de uma vez de novo. e eu queria entender aqui, quem já teve problemas com deploys que deram errado? Ok, mais gente do que usa feature flag. É o que eu esperava. Maravilha. E é legal que quando o deploy dá errado, é um problema que a gente pode resolver, às vezes, num rollback rápido, às vezes, leva alguns minutos, às vezes, leva algumas horas, uma situação crítica pode levar mais de um dia. E isso é bem crítico. Quem já disse essa frase aqui? Já está pronto, só falta subir para a produção. Ninguém levantou a mão. Você vê como eu nunca falei isso na vida. Jamais. O problema dessa frase aqui, é que, na verdade, ela é dividida em duas. É o já está pronto, e só falta subir para a produção. São duas coisas diferentes. Porque quando a gente, de fato, sobe para a produção, é uma história um pouco diferente. É mais ou menos isso que acontece. Então, eu fiz até um infográfico para mostrar melhor a diferença. Assim, é basicamente pronto e produção. Para quem não entendeu. É muito comum isso acontecer. A razão disso é que pronto e produção são diferentes, tanto por questões técnicas, como por questões de negócio. E é legal a gente saber, tentar entender o porquê que dá merda, quando pode dar merda. Além da lei de Murphy, que sempre vai dar merda. As questões técnicas, quando a gente para para pensar, é quando a gente vai para a produção, especialmente na web, que é mais a minha praia, a gente tem caching, por exemplo, que a gente não tem, às vezes, no staging. Então, você tem lá, para você poder ser mais performático, você está irritando, às vezes, um Cloudflare, o Cloudfront tem outras coisas também envolvidas. Você tem load balancers na produção, como o amigo estava falando agora na talk passada, para você poder gerenciar o seu tráfego. Você tem CDNs para servir o seu conteúdo, você tem firewalls, você tem uma porrada de coisa aí diferente. Os seus firewalls, questões de segurança, que você também não estava olhando, então, às vezes, você vai lançar uma feature para uma outra região, o seu firewall não estava permitindo, você não percebeu, porque o seu staging não consegue replicar isso direito. Você tem tráfego, você tem browsers diversos, você testa o negócio no Chrome, ou no Firefox, sei lá, Canary Release, o mais moderno, que tem a galera, na real, está usando Android, browser nativo, de uma parada super desatualizada. Você tem conexões diversas, a gente está lá naquele IP fixo, dedicado, bruto do escritório, e a galera está acessando de dentro do metrô, num 2G cabelo, para o caramba. E dispositivos diversos, a gente normalmente, a galera que curte tecnologia, está lá com o flagship, o celular mais moderno possível, e o pessoal está usando, normalmente, um celular bem antigo, bem diferente do que a gente está habituado. Então, essas são algumas das questões, técnicas principais, que a gente lança para a produção, e que não existem no staging. Então, além disso, a gente tem um monte de ferramentas, que estão lá, sabe, coisa de analytics, tem login social, tem aquele plugin, que bota o modal, basicamente, um monte de javascript, e é comum dar conflito com coisas que a gente tem, a gente não tem normalmente, essas ferramentas do nosso lado, no staging bonitinho. Então, se eu pudesse fazer uma analogia com vocês, eu diria que o staging, sei lá, se ele fosse um supermercado, ele seria o Amazon Go, bonitinho, organizado, você entra, pega teu pack de cerveja, sai, já paga o automático, e a produção é tipo um aniversário, um supermercado Guanabara. Eu acho sensacional, tem uns memes muito legais, o bom do supermercado, do aniversário do supermercado Guanabara, que acontece todo ano. A galera pisoteada, super legal. Bom, resumindo, gente, a ideia aqui é que é impossível replicar a internet, não tem como fazer isso. Então, vocês podem ter um staging mais atualizado possível, não importa, não dá para replicar a internet, o ambiente de produção, sempre vai ser diferente do teu ambiente de staging, sempre vai ser diferente do teu ambiente de staging, de teste. E por mais próximos que vocês tentem chegar, nunca vai ser uma cópia um para um, um do outro. E também é diferente, por questões de negócio, sabe? Às vezes você lança, isso é legal para vocês terem uma empatia com um amiguinho, um product manager, sabe? Às vezes você lançou com uma precificação inadequada, como é que você lançou todo o teu produto de uma vez? Você descobre só ao vivo, que a galera ou não está comprando, ou está pagando menos do que deveria. Você vai ter uma avalanche no suporte, depois de um lançamento de uma feature, de um produto, algo que você não esperava, isso aí vai pingar em outros lugares. De repente vai pingar no Reclame Aqui, de repente a tua escala vai pingar no Ministério Público, vai saber. problemas de Wax, você não consegue prever, só depois que a galera está usando de fato massivamente, desastre de mídia, que pode acontecer também por causa de alguma coisa que foi errado. A gente tem cenários imprevistos diversos, você tem fornecedores, tanto de tecnologia quanto não, às vezes você está fazendo um envio, realmente você tem um e-commerce, e tem um fornecedor que faz o frete, a logística da coisa, não estava preparado para um spike. você tem custos operacionais, às vezes até dos próprios fornecedores virtuais, você usa, sei lá, Salesforce para mandar uma verificação de SMS, e aí você teve um milhão de clientes que entraram lá, e vai sair caro para vocês, para fazer essa verificação, às vezes vocês não estavam contando. E timing de negócio também, nem sempre está alinhado com o que o negócio quer fazer, então lançar de uma vez, raramente, é a melhor opção, tanto por questões técnicas, como por questões de negócio. Quando a gente para e pensa no ciclo do Lean, bem basicão, a gente começa tendo uma ideia, a gente constrói essa ideia, ela gera um produto, onde a gente vai mensurar a utilização desse produto, vai gerar dados para a gente aprender, ter novas ideias, refinar, construir, e a gente fica girando, e quanto mais rápido a gente conseguir girar essa rodinha aqui, melhores serão os nossos produtos, mais rápido a gente vai conseguir entregar, mais rápido a gente vai conseguir validar, e mais rápido a sua startup, a sua empresa, vai conseguir crescer, de um modo geral. E a gente não é responsável só por colocar código em produção, a gente está por trás de tudo isso, tem um negócio, e o nosso papel é fortalecer e ajudar esse negócio, e eu acredito que há maneiras mais inteligentes da gente fazer, mais estratégicas, inteligente é uma palavra muito forte, mas há maneiras mais estratégicas da gente lançar nossas coisas, e colocar as coisas em produção, do que simplesmente fazer Big Bang Releases. O conceito aqui é R rápido e R barato, se for para errar, e aí vocês arrumam, voltam, iteram em cima, e assim vai. E para ajudar existem as Feature Flags, que é o tópico que eu quero trazer hoje para vocês. As Feature Flags também são conhecidas como Flippers, Toglers, Feature Rollouts, etc. Tem vários nomes aí diferentes para as Feature Flags. Então, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver várias formas, não é uma coisa nova, é uma parada hiper antiga, quando eu digo hiper antiga, sei lá, o primeiro artigo que eu conheci, acho que é de 2003, a respeito de Feature Flags. Mas é um conceito que é usado hoje, e vai ser usado para sempre, espero que vocês curtam aí a ideia. Para definir como uma frase, as Feature Flags separam deploys de código, do lançamento de Features. Quando a gente vai lançar uma Feature, se a gente associa um ao outro, o que isso significa, por trás dos panos? Que a gente precisa fazer um deploy para lançar algo. E que a gente está habituado a fazer isso. E aí, já lançou? Não, está subindo para a produção. A hora que sobe para a produção, bum, aí a gente lançou de fato. E aí, você vai saber o que está acontecendo. É como se a gente trabalhasse ao vivo o tempo todo. É bem difícil. E a Feature Flag está aí para separar essas duas coisas. Isso é extremamente poderoso, porque você quer estar sempre aqui e não ali, como eu tinha dito antes. Dando uma carinha para elas, as Feature Flag são como condições IF. Então, sei lá, você tem um menu, você está dentro de uma flag aqui, esse menu inferior é, vamos mudar o menu que está lá em cima, vamos pôr mais baixo para ficar perto do dedão da pessoa que está usando, vai facilitar a experiência, e aí você coloca o menu dentro de uma flag, se ela estiver ativa, você mostra o inferior, se não, você mostra o superior. Beleza? Acho que nada de Rocket Science aqui. Só que o decisor desse IF vive fora do código. E é aqui que está o grande pulo do gato. Você não precisa ir lá e mexer no teu código para ativar ou não. Você não tem que fazer alguma modificação direta que dependa de um deploy. Então, basicamente, quando o seu está aqui, o Active pode ser um Toggle, pode ser um Botão, pode ser um CLI, alguma coisa assim, mas que você não precisa necessariamente fazer um deploy. E aí você dá o Release ali para a galera. Você também pode fazer esse Release não só para eles, mas para um grupo, para essas pessoas, mas para grupos. Então, eu vou liberar essa Feature aqui só para esses caras. E não para essas meninas, não para essas outras. Então, isso é muito poderoso. Eu vou mostrar algumas formas de uso aí do Feature Flag agora. Se a gente trabalha com Toggle, como eu estava mostrando, algumas ferramentas de Feature Flag, essa aqui é o LaunchDarkly. Eu vou botar o link no final e depois vocês dão uma olhada. É a ferramenta mais robusta que tem hoje, mas tem um monte de ferramentas. O LaunchDark, você tem uma lista de Features aqui. Então, aqui você tem, sei lá, One Click Checkout. Depois você tem o Main Slider. Aí você tem Social Icon. E você ativa ou desativa e tudo acontece magicamente. Você não precisa ficar alterando as coisas no código e fazendo o Deploy. Isso aqui é bem legal porque dá uma visibilidade importante para as pessoas. Resumindo, o Feature Flag nos dá um poder de lançar o que nós quisermos, quando nós quisermos, para quem quisermos, nas condições em que nós quisermos, sem depender de um Deploy para isso. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Massa. O que a gente consegue fazer com elas? Vamos lá, alguns exemplos. Q-Switch. Q-Switch é bem interessante. Lá no Fat Life, a gente aceitava, pela natureza do produto, a gente aceitava a Bitcoin como forma de pagamento, que é anônimo, tal, tal, tal. E o que acontece? Bitcoin é montanha russa. Então, tem horas que a gente não quer aceitar a Bitcoin. Só que, o que tem por trás da Feature do Bitcoin? A gente tem forma de... Tem o FAQ, tem a página de métodos de pagamento, tem a outra página explicando mais coisas, aí tem o próprio Endpoint para fazer a compra por Bitcoin, entre outras coisas. Então, email automático, etc. Se a cada vez que a gente quer parar de usar o Bitcoin, porque o Bitcoin baixou o valor, a gente... Como é que a gente faz isso? A gente vai ter que ficar indo lá no código, ou entrando na branch antiga, e restaurando, e dando rollback? É ridículo. Então, a gente consegue ativar e desativar usando um Q-Suite. Você mata uma feature na hora que você quer. E isso não serve só para isso. É um dos exemplos. Se você subiu algo, deu errado, pum, é instantâneo. Você não precisa nem esperar um rollback. É literalmente instantâneo. Lançamento incremental. Essa aqui é uma das que eu mais gosto. Você começa a lançar, eu quero liberar para 10% das pessoas, elas vão testar a minha feature, elas vão testar o meu produto. Depois eu vou liberar para 20%, depois eu vou liberar para 30%. Aí eu descobri que teve um problema, eu dou um Q-Suite. Aí eu arrumo, subo de novo. Ou então eu só volto para 10% de novo, e depois eu vou subindo mais uma vez. Você vai fazendo uma coisa de passo a passo. E o legal aqui, é que o lançamento de features, ele não precisa ser um Big Bang, ele não precisa ser binário. Ele pode ter aí um espectro de lançamento. Toda vez que você vai lançar uma feature, vai colocar alguma produção, ela não precisa ser sim ou não. Ela pode ser, estamos crescendo, estamos testando, estamos iterando. Isso é muito bacana. No Nubank, especificamente, alguns times usam alguns lançamentos de feature flag. Começa com 1%, 2%, 5%, 10%, 25%, 50%, se eu não me engano. Então vai subindo, isso vai escalando, e aí você vai tendo noção do que você tem que melhorar com o tempo. Por isso que a gente entra no Twitter, ou no Facebook, você viu tal coisa que tem no Twitter? Não, não vi. É porque você está no grupo controle, o amiguinho e a amiguinha não está. Basicamente é por isso. Tudo é feature flag que essa galera está usando. Está esquisito esse clicker meu hoje. Targeting. Você pode fazer allow ou deny list. Eu não quero lançar em uma determinada região, não quero lançar em um determinado país. Eu quero fazer um targeting específico de um grupo de usuários e usuárias. Eu quero testar, eu quero lançar essa feature só para quem eu sei que tem mais de 25 anos e menos que 35, por exemplo. Então, você consegue fazer um allow ou deny list muito forte usando as feature flags. Teste de hipótese. Cara, vamos testar uma parada? Vamos. Coloca lá uma feature flag, lança com, não precisa nem ser incremental, lança para uma parte da galera. Aí você vai fazer a hipótese, faz o design, constrói, testa, faz o release controlado usando as feature flags. Cara, subiu o click, conversão ou receita ou algo do tipo, mantém. Caso contrário, desativa. Não precisa nem dar all back. É bem simples. Teste AB. Quem já faz teste AB aqui? Deixa eu ter uma ideia também. Beleza, pouca gente. Teste AB tem uma beleza da feature flag para fazer teste AB que é o seguinte. Se a gente usa algumas outras ferramentas, sei lá, Optimize, Google Optimize também, normalmente essas ferramentas são mais focadas na parte de front-end, no sentido do que as pessoas estão vendo. São modificações cosméticas, cor de botão, é você mudar um copy, é mudar coisas desse tipo. Só que a feature flag, ela pode ir super baixo nível. Você consegue fazer um web teste de banco de dados para ver qual performa melhor. Você consegue fazer, trocar rotas, você consegue trocar o que você quiser. Você lança duas aplicações diferentes e testa as duas. Então, o nível que você consegue fazer de web teste com feature flag é muito mais baixo do que apenas o cosmético de conversão, que é o que a gente está habituado. Planos de assinatura. Quando a gente tem lá os tiers aqui, bronze, silver, gold e cada um com as features e tal, e aí você tem aquele cara chato do comercial de sempre que fica, cara, libera esse negócio aqui para esse cliente aqui porque senão eu não vou fechar. Ou então, tem como a gente colocar esse negócio aqui em produção só para quem está em silver porque a gente tem que fechar uma meta, um escambau. Se a gente tem isso aqui com feature flags, a gente consegue ativar isso usando dashboard, ele nunca vai encher o saco da engenharia. Isso aqui é sensacional, na real. Então, você está dando poder não só para vocês mesmos e mesmas no sentido de terem mais flexibilidade e mais segurança para colocar as coisas em produção como vocês estão empoderando o resto do time e as outras pessoas o resto é ruim, né? As outras pessoas do time a poder fazer os lançamentos na hora que elas acharem adequado, entendeu? Então, elas podem trocar conforme they see fit aí. Depois, a gente tem lançamento em dias e horários específicos. Black Friday é um bom exemplo. Vocês conseguem deixar tudo pronto para fazer um lançamento de madrugada, para fazer um lançamento no horário certo. O que tem que estar nas duas tem que estar certinho. Como é que você calcula um deploy para dar certo às duas da tarde? Ah, João, é só colocar um if lá e se passou das duas da tarde... É, mano, você vai encher a tua aplicação de if... Se você quer trocar esse if depois ali... Ah, não vamos lançar as duas, vamos lançar as duas e meia? Aí você vai ter que voltar e ditar o teu if... Enfim, você está ferrado. A ideia é você poder fazer isso de uma maneira fora da camada de código. Você faz isso em um nível acima. Opt-in. Isso aqui é o clássico do Gmail. Quem quiser features diferentes pode simplesmente optar por elas. Você não precisa oferecer tudo para todo mundo. Da mesma maneira, você tem Power Users. Se de repente você precisa de um dashboard cheio de coisas, cheio de funcionalidades. E essas pessoas que são Power Users, elas não precisam ter a mesma experiência que quem não é. E você vai mostrar um console de avião para quem não é um Power User e vai ficar esquisita a experiência. A feature flag permite isso. A pessoa vai lá e fala, tipo, quero um console avançado. E, bum, mostra tudo que ela precisa dentro do dashboard dela. Manutenção programada ou não? Tem coisas que a gente consegue fazer com feature flag. Cara, deu ruim? Manutenção, pum, sobe direto a feature, corrige e volta. Vai fazer uma migração? Vai fazer alguma coisa em determinado horário? Combina a manutenção com o timed release ali também. E Sunsetting, por final, que é o oposto de lançar coisas. Às vezes você quer matar algo inclusive muita gente aí que acredita que seja órfão ou órfã do inbox do Google, eles também fazem Sunsetting e a feature flag é legal porque você faz um regressivo de 100% para 0%. Basicamente isso. Aqui na minha última gig, que era a Foregon, antes de eu ir para o Nubank como gerente de produtos, a gente fez um lançamento da página de produtos nova. E a página de produtos para a gente é bem importante, uma boa parte da nossa estratégia é SEO, então a gente mudou bastante coisa. essa aqui era a nossa página antiga de um dos cartões de crédito, bem simples, e a gente foi lançar a página nova. Como é a página mais importante, fazer um Big Bang Release não é uma boa ideia. Essa aqui é a nossa página nova. Eu esperava um... Agora mesmo... Mas não tem problema, eu pus uma repescagem. Ah, agora sim. Tinha certeza que ia dar certo. Eu não confiei em vocês, foi mal. Vamos dar uma olhada nessa página da Foregon, a forma de lançamento dela, né? Eu consigo fazer aqui, lançamento incremental, ou voltando ao que a gente estava explicando agora. Vou lançar para não deixar 99% eu vou deixar essa, 1% eu vou deixar nova. E vou testando e mensurando. Boto o Hotjar, começo a olhar como é que a galera está interagindo com a página, como é que estão as conversões do Analytics. A gente setou de fato todos os eventos certos no Analytics para ver se a conversão está correta, o funil está funcionando. A galera está se perdendo, está dando erro no Sentry, um monte de erro 500 que a gente não estava esperando, ou erro no JavaScript mesmo. E aqui com 1% a gente vai mensurando e vai tendo um cheiro de como as coisas estão funcionando. Então eu tenho o lançamento incremental, eu tenho o grupo de usuários Alpha, antes do 1%, Alpha é todo mundo da empresa. Então a gente faz o que a gente chama lá de Dogfooding, né? Você basicamente come a sua própria comida. Então primeiro todo mundo testa em Alpha, depois a gente lança para 1%. A gente tem targeting, eu posso fazer testes de região, eu quero mudar um copy para uma região específica, ou mudar um posicionamento, ou colocar uma informação mais importante para quem mora de repente no Maranhão, que talvez não seja atendido por algo específico, do que alguém que mora no Paraná, que seja, enfim. E testes de hipótese, a gente faz aqui a performance sobre se está melhorando ou se está piorando a performance de conversão nesse caso. Então eu vou splitar aqui, isso aqui em sections, né? A gente tem o hero da página, a gente tem a opinião do especialista, que era uma parte nova, então a gente tem um vídeo explicando bem sobre o cartão, avaliação, etc. A gente tinha, caso o cartão tenha milhas, um simulador de milhas, então a gente mostra para onde você pode viajar, se você gasta tanto por mês você vai ganhar X de milhas. Tem um comparador de dois cartões, tem uma seção de mais informações que a gente usa para SEO, explicando detalhe por detalhe do produto. O ponto aqui é que cada uma dessas seções pode ser uma feature. Eu não preciso fazer tudo de uma vez para poder lançar. Eu aposto que muita gente aqui já ficou presa para fazer deploy, porque estava construindo uma coisa que estava dependendo de outras coisas e aí você estragou o teu trelo, o teu gira inteiro, você estragou o teu processo de release inteiro, porque está cheio de coisa pronta, mas que ainda não pode ir para a produção, porque está esperando o trabalho de outras pessoas. Isso não é necessariamente um blocker, que a gente vai lá e fala no stand-up. Não, é porque você realmente está precisando construir outras coisas que estão faltando. O ponto aqui com a feature flag, você consegue botar tudo isso em produção antes mesmo de estar pronto e ninguém vai ver. Você não precisa nem do staging, você deixa em alfa, só quem está em alfa vai vendo a construção, vai puxando o código, não fica aquele monte, às vezes você tem que mudar o seu CI, CD, só porque você está empacando a master cheia de coisa que você não consegue colocar em produção. É bizarro isso. Então, a feature flag ajuda até nesse ponto. Então, a gente pode ter até sub-feature. Se a gente olha lá no hero lá em cima, eu tenho um botão azul aqui, mas eu quero testar um botão muito mais agressivo com uma seta falando que se você clicar, você vai ficar milionário e tal. Então, eu posso fazer o teste também com uma sub-feature. Eu posso lançar sem o vídeo ou com o vídeo. E eu testar e desativar e a gente coloca ele em produção depois. o slider que a gente colocou ali no cálculo de milhas, ele é bacana, mas ele é uma adição. Eu não preciso necessariamente ter aquela feature. E se ela estiver dando problema, então eu consigo colocar isso encapsulado em uma feature. Vamos lá. Agora, o famoso bingo de palestras. Feature flag não é bala de prata. Bingo. Todo mundo se manda um bala de prata na palestra. E, de fato, elas requerem bastante cuidado. Vamos lá. Elas aumentam a dívida técnica. Vocês, basicamente, estão tendo versões de coisas em produção. Vai ter dívida técnica. Não tem como não ter. Vocês têm que dar manutenção em mais coisas, em mais cenários. Ela exige uma mudança de mentalidade. Porque tudo que for ser construído, vocês vão ter que dar um passo para trás e falar, peraí, como é que eu faço uma estratégia de feature flag aqui? Às vezes, isso parte até de produto. Às vezes, vem antes de vocês até. A hora que eu vou colocar as minhas features em produção ou vou mapear o meu produto, eu tenho que pensar quais features, como é que eu vou desmembrar ele dessa maneira. Isso vai ter impacto. Desde como vocês codam, como vocês nomeiam variáveis, onde vocês guardam determinadas coisas. Então, precisa ter uma mudança de mentalidade. No começo, não é a coisa mais fácil do mundo, eu admito. Mas, assim que vocês veem o valor e colocam em prática, é bem rápido para fazer essa transição. Às vezes, é difícil saber em que nível a flag deve residir. Então, é uma flag que, sei lá, tem que ficar na rota só para não mostrar a página inteira, ou eu tenho que botar um display none, a flag muda o CSS que troca, bota um display block ali depois. Ou eu devo fazer alguma coisa ainda mais baixo lá no back-end mesmo. Então, nem sempre é tão simples descobrir em que ponto que a flag deve residir do teu código. Isso é um exercício constante e com o tempo vocês vão ficando mais maduros e mais maduras para poder tomar essa decisão. É normal, assim como tudo na vida. São mais condições possíveis para debugar, óbvio, vocês estão com o código vivendo ali, então, vocês vão ter que testar mais coisas, é comum. Você tem cenários complexos, às vezes a página tem cache, como é que você troca uma coisa dependendo de uma condição, sendo que a página está cacheada. Você fala, porra, como é que eu faço isso aqui agora? É possível, mas tem suas tretas para conseguir fazer isso. Você tem versão logada e deslogada, você quer mostrar uma coisa só para quem é logado, mas você está checando o usuário antes do login, então começa a ficar um pouquinho complexo também, pode se tornar complexo. Essa sessão eu curti bastante, é de uma talk do Andy Davis, eu fui cara de pau, eu roubei a sessão dele quase inteira porque eu achei sensacional para mostrar como que as feature flags podem dar errado, deixei o link da palestra dele aqui, chama Feature Toggles, The Good, The Bad and The Ugly, tem o link do YouTube para quem quiser assistir depois, vou até deixar um pouquinho para vocês tirarem foto quem quiser, para ver depois, mas eu vou disponibilizar os slides no Twitter também, depois vocês podem dar uma olhada. A Knight Capital, alguém conhece a história da Knight Capital? Ótimo, beleza. A Knight Capital foi, isso é importante dizer, uma empresa de serviços financeiros dos Estados Unidos, eles faziam um monte de coisa, entre elas, uma parada chamada High Frequency Trading, Basicamente, isso, assim, falando muito grosso modo mesmo, é você operar na bolsa, assim que ela abre, você tem lá, alguns segundos de vantagem, e você bota um monte de robô investidor para fazer milhões de transações dentro desses segundos, que vão gerar, sabe, casa decimal lá da direita, é fração de centavo, só que vocês fazem, o High Frequency Trading faz isso muito rápido, num volume muito grande, e ele chega até a oscilar um pouquinho a bolsa na hora que ela abrir de fato para todo mundo. Então, muitas empresas usam esse conceito de High Frequency Trading e o Knight, a Knight era uma dessas empresas, inclusive, na época, chegou a ser a maior do mundo. Ela tinha um valuation de 365 milhões de dólares na época, em valor de mercado, e é legal porque isso foi em 2012, esse fato que eu vou narrar agora, e faz exatamente sete anos, foi dia 1º de agosto, então está fazendo aniversário, esse caso do Knight Capital, uma clássica falha de software, já até bastante conhecida. Eu não conhecia, conheci enquanto estava pesquisando mais sobre Feature Flags. Vamos lá. Esse gráfico aqui, mostra o valuation ali, o valor de mercado da empresa. Vocês veem que teve um drop significativo aqui. Quando vocês olham aqui, aconteceu entre o dia 1 e o 2 de agosto. Se vocês olharem o eixo Y aqui, vocês vão ver que ele é logarítmico, então é um drop muito significativo aqui. Ele não foi só um drop, não foi apenas uma queda. Isso aconteceu por uma questão, que é o seguinte, eles tinham um sistema chamado PowerPag. O PowerPag era basicamente uma feature feita para teste em ambiente controlado, ela não era para ficar no ambiente de produção real. Ela comprava na alta e vendia na baixa, o mais rápido possível, como Frequency Trading, para tentar oscilar o mercado e testar de fato o outro algoritmo que de fato está comprando em produção. Então ela tipo, arregaçava com o mercado para ver qual era o comportamento final do algoritmo de High Frequency Trading. Essa feature estava inativa já há oito anos na Codebase, atrás de uma feature flag, estava ali, ninguém mexia mais, não era mais útil. E eles quiseram lançar o SMARS. O SMARS significa Smart Market Access Routing System, que era um sistema super moderno, muito mais rápido, que ia trazer milhões de dólares para eles em lucro e ele executava milhares de ordens de compra e venda por segundo e foi feito para a produção. Acontece que quando eles foram fazer o SMARS, eles tiveram um erro crasso ali, que eles reutilizaram feature flags do PowerPag, o mesmo nome, dentro do SMARS. Essa foi a raiz de todo o mal. Houve outras falhas, houve falha humana, houve falha porque era um projeto que estava todo mundo correndo, foi pior do que apenas feature flags, mas os feature flags tiveram um impacto grande aí. Eu vou contar o que aconteceu agora, isso aqui é uma legenda rápida, tá? Quando vocês verem, está meio ruim o contraste, peço desculpas, mas quando vocês verem o verde escuro, é o SMARS inativo como feature flag, ele, claro, é ele ativo, quando tiver azul é um servidor, esse aqui é o PowerPag, que é a versão antiga, que estava lá legada há oito anos e ninguém usava e que fica especulando no mercado, comprando na alta e vendendo na baixa. Eles estavam testando o SMARS lá no QA, tudo aqui o verde clarinho, tudo funcionando e foram fazer, estava tudo pronto, beleza, vamos ficar milionários, vamos colocar tudo isso nos servidores. E eles fizeram um deploy, eles fizeram um dark release, que a gente chama com feature flags. Dark release é, você bota em produção, mas está atrás da feature flag, está o verde escuro aqui. só que por algum motivo, tanto por questões técnicas como falha humana, o código subiu para sete servidores, mas não subiu para um deles. Então, esse oitavo, o deploy falhou, ele ficou no mesmo estado em que estava antes. E aí eles falaram, beleza, vamos botar essa parada para funcionar, porque ninguém percebeu. Aí eles ativaram a feature. O que aconteceu aqui? Smarts começou a comprar e vender da melhor forma possível e fazer loads de dinheiro e o power peg comprando na alta e vendendo na baixa. E aí foi a desgraceira, levou um tempo para eles perceberem que está acontecendo alguma coisa errada. E eles tentaram desativar a feature flag, só que eles já tinham reutilizado um monte de coisa, o pipeline que fazia essa power peg parar estava em outro lugar já na aplicação e aí eles apertavam, nada acontece, feijoada, o negócio estava desgraceira, power peg comprando sem parar. E aí o que você faz numa situação dessa? Você obviamente toma a decisão lógica que é fazer um rollback. E aí você tem oito servidores de power peg comprando na alta e vendendo na baixa. Foi isso que aconteceu com eles. No mercado, na bolsa de Nova York e outras, e eles tinham oito servidores comprando da forma mais idiota possível. O que aconteceu? Eles saíram de 365 milhões e perderam 440 milhões em 45 minutos. Esse drop aqui, aqui foi o fim do dia, aqui foi o dia 2 de agosto quando reabriu a bolsa e aqui estava o valuation deles e aí embaçado, né? Então, tipo, eu não estou dizendo que a feature flag vai fazer isso com o serviço de vocês, espero que não, não quero falir negócios hoje, mas é bacana para ter uma ideia do impacto que decisões erradas na construção de software podem ter dentro de uma empresa. A gente não está só escovando bit, a gente é de fato responsável, parte da responsabilidade do sucesso ou fracasso de uma empresa é nossa também e é legal ter essa visibilidade. Então, saudades, Night Valeu falou aí de Deus, obrigado pelo toque aí. Eles não existem mais, eles foram comprados, tá? Depois por um concorrente, enfim, foi uma história mais longa aí. Eu até sugiro, depois dá uma olhada, Night Capital tem um artigo no Medium, talvez eu devia ter colocado até no slide, mas tem um artigo no Medium que conta com mais exatidão e termos técnicos de pessoas que entendem mais do que eu sobre esse mercado de compra e venda de ações. Então, a gente, pensando nisso, a gente tem algumas boas práticas aí que a gente pode seguir, tá? Não só nisso, mas de um modo geral. Nunca reutilize a Feature Flag. Nunca, jamais, hipótese alguma, não há justificativa. Achou que tem? Não tem, tá errado. É simples, não dá. Então, a Feature Flag não deve ser reutilizada. Você vai usá-la para uma coisa e depois ela vai morrer e não vai ser mais utilizada. Beleza? Combinado? Massa. Não queremos ser a nova Night Capital. As Flags devem existir por pouco tempo. Nunca, oito anos é muito tempo, tá? Muito. Na minha opinião, Feature Flag devem existir, se possível, por dias, semanas é razoável, cara, mês é esquisito. Exceto features como aquele Kill Switch que eu tinha dito do Bitcoin. Desde que bem documentado e que a gente use bastante, você fica ativando e desativando porque você vai fazer isso ao longo do seu negócio, ao longo dos meses ou anos, beleza, faz sentido. Caso contrário, não coloquem. Tem uma outra prática interessante no Nubank com relação a Feature Flags que alguns times têm, que basicamente, para você usar uma Feature Flag, significa que provavelmente você está fazendo um experimento e o experimento tem uma data para ser encerrado. Se a Feature Flag não for removida naquela data de encerramento, considera-se que o experimento falhou, independente do resultado. Então, é uma forma de forçar boas práticas para que você não deixe um monte de dead code lá em produção. Beleza? Nomeie as flags adequadamente. Aquela flag lá do começo, lá da Night Capital, cara, o nome devia ser, sei lá, Make a Lot of Money, ponto, alguma coisa, sabe? Devia ser um nome bem merda para estar errado desse jeito. E sejam conscientes do amiguinho e da amiguinha que vai mexer nisso depois quando ele entrar na empresa. O ponto é que as pessoas começam a colocar Feature Flag, faz o teste, uma coisa pequenininha, bem simples, daqui a pouco está colocando mais Feature Flags. Dependendo da tua escala, você vai ter algumas dezenas aí. Dependendo da tua escala, você vai ter algumas milhares. E se você for, sei lá, o Google, você chega a ter centenas de milhares de Feature Flags, literalmente. Então, é uma parada muito importante nomear ela adequadamente. Se possível, grave os logs de alteração. Saiba quem, quando e por que uma Feature foi ativada ou desativada. Isso é bem interessante saber quem foi o autor dessa ativação ou desativação. Algumas ferramentas de Feature Flag já oferecem isso, então vocês não precisam construir do zero. Liberem acesso a membros não técnicos. O caso que eu tinha dado do modo de precificação ali, do Gold, Silver, Platinum e tal. É bem legal porque vocês dão poder para outros membros do time, outras pessoas poderem lançar coisas e tirar coisas de produção sem ter que falar com a engenharia. Isso é bem útil, gente. Bem legal. Eu vou deixar esse slide aqui. Tem algumas ferramentas que são bem famosas. LaunchDarkly eu roubei até vários slides ali para explicar melhor como funciona, por isso nem pus a atribuição embaixo que eu já ia fazer esse. Não tem nenhuma filiação com eles, não é merchan. O LaunchDarkly é bem, é a mais sólida na minha opinião. Eles estão no mercado há mais tempo e tem um monte de coisa. Dito isso, eu nunca usei. Beleza? Essa aqui é a do FatLife, que foi a que eu mais usei. O próprio FatLife, a empresa que eu trabalhava, criou o Rollout, é o nome da feature deles. Então, vocês põem no github.com barra FatLife barra Rollout. Ela é open source, ela é baseada em Rails, mas tem uns ports para outras linguagens aí que dá para usar. Na Foregon, eu estava usando esse cara aqui que é o Unleash. Eu acho que nenhum desses é o logo do Unleash, se eu não me engano. mas lá a gente usava Unleash porque era Node e fazia bastante sentido para a gente. Foi uma super ferramenta open source, é gratuito. LaunchDark é bem carinho, tá? As ferramentas de modo geral são caras porque elas cobram por hit. Se você tem muito tráfego, é caro. Se você tem menos, é aceitável. Mas eu estou falando aí de algumas centenas de dólares por mês, beleza? E que podem chegar a dezenas de milhares dependendo do seu tráfego. Para quem quiser se aprofundar, esse cara aqui, o Martin Fowler clássico, já fala de computação de modo geral há muito tempo, o blog dele é legal. O FeatureFlags.io é um blog que é do LaunchDarkly, talvez para SEO mesmo, eu imagino, mas tem bastante informação para começar. O blog oficial do LaunchDarkly é bem legal, também tem muita informação. Tem aqui meu Twitter também para quem tiver dúvidas, para perguntar mais, quiser saber mais a respeito, se aprofundar nesse tema. E eu espero que isso tenha ajudado vocês aí a ter uma nova perspectiva de como lançar os produtos e como dissociar um deploy de produção e o release aí de uma feature para fazer lançamentos mais estratégicos. Beleza? Muito obrigado, gente. Valeu!